Música Ibura tem UPA, maternidade, policlínica e o aeroporto é no Ibura, não é em boa viagem não viu Se for no Ibura e não subir a saladeira, você não foi no Ibura De manhã pra descer tem dois guardas ajudando, você ainda passa 3 horas pra chegar na Dois Rios Churrascaria do Apolo, a única no Ibura, dia das mães, se for, chega de 9 da manhã Se chegar de 11, vai passar 3 horas na fila, vai entrar com medo de megaleto e o garçom vai mandar você sair rápido Clube Nacional, tá com pouco dinheiro, tem 3 reais e quer tomar cerveja e dançar, sobe pro Nacional O Campo do R1, rola curto comício, show da Rádio Recife, às vezes rola morte e tiroteio Já tomou no Terminal do Três Carneiro, tá vivo, parabéns você é um guerreiro O melhor Guarana da Amazônia do Recife é aqui no Ibura de Baixo, todo mundo sabe, bom e barato Quem já foi, diz que nunca foi O melhor Cachorro Quente do Recife é o Cachorro Quente do R5 Antigamente dava fecho, hoje não dá mais nenhum, mas ainda é bom do mesmo jeito Se comer e provar, vai se viciar, vai querer um todo dia Pista nova que é velha Pagode do Chateau, a gente era feliz e não sabia, pena que acabou Pagode do Chateau Pagode do Chateau Pagode do Chateau Tchau, tchau.